Começamos essa transmissão com uma triste notícia que o apresentador Carlos Tramontina deu na Globo através do SPTV1, telejornal local exibido em São Paulo. Após um AVC, um acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame, essa personalidade acabou perdendo a vida. Já já os detalhes para você dessa triste notícia. Antes, um recado rápido. Esse é o TV News no ar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Rápido e fácil. Só clicar no botão vermelho da inscrição ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho. Gratidão. O apresentador Carlos Tramontina, ao vivo na Globo, trouxe uma triste informação que já está causando muita repercussão. Essa personalidade havia sido internada no Hospital Albert Einstein, localizado em São Paulo. e no final da noite de segunda, infelizmente, veio a confirmação da sua perda, como mostra essa matéria do G1. Aos 87 anos, perdeu a vida a coreógrafa e bailarina Uda Bittencourt. Muito triste a informação e a gente, claro, termina aí com imagem dessa grande profissional e artista. Te encontro na próxima conexão.